Música Voltei, aí ó, chegou o cara aqui, quem que é? Música Bom galera, voltei aqui, o meu programa fechou, ele deu uma crechada aqui, estou aqui com três amigos, com o Joaquim Lee Deixa eu falar com o pessoal aqui, que eu estou gravando Olá amigos Joaquim Lee Ah, a quirope chegou Ó, chegando aqui Uou, o cara derrubou a árvore Vamos pegar as logs aqui Cadê? O cara vai ficar fazendo isso mesmo Podem me ouvir? Estou gravando um gameplay deste jogo para o meu canal no YouTube Meu espanhol é foda Chama Mocano8988 Como me nombre? Derrame aí Pegar umas coxitas, sacar Opa Bom galera, esse gameplay vai ser em duas línguas, tá? Porque o pessoal aqui, eu estou jogando um server mexicano, como eu disse no vídeo anterior Opa, deixa eu... Opa, deixa eu... Vamos Vamos Não te ouio Para, para, vamos cambiar de carro, ah não, ok Deixa eu me passar com o licuice 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 Esto, Esto Si Estou sem combustível Ah Achei outra aqui Bom galera, estamos aqui então Brincando online, muito melhor Divertido, apesar de não ter objetivo nenhum Até agora, mas a gente já conheceu Um pessoal aí do México Entrou um Luceto aí junto Olá Deixa eu ajudar o cara aqui Onde está, onde está Mataram ele Hijo da puta Hijo da puta Tchau. 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 Eu tentei ajudar ele e acabei matando. Poxa. Então vamos aqui, vamos tentar jogar mais um pouquinho com o pessoal. Vamos ver quem é esse cara aqui. Vai tentar me matar. Agora eu tenho que lutar com eles e com... Pulo, viado. Vamos bater nele aqui. Agora eu não sei se ele está no grupo. É, você me matou, claro, né? Cadê o pessoal aqui? Não sei como é que cria o grupo. Deixa eu ver aqui. Display não. Options não. Deixa eu favoritar esse servidor aqui. É, né? O pessoal tem até uma base pronta. Caramba, já vacilei aqui com os caras, né? Podia ter matado. Eu fiquei com dó de matar o cara. Ele me matou. Uau, que flash, claro. Ficou fácil de me matar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, galera. O que que tem por aqui. Até esse local aqui eu ainda não tinha explorado nem no single player. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Tem uns zumbis ali. Binóculo. Não tem nem onde guardar o binóculo. Beleza. Agora eu tenho que eu tenho uma roupinha redimente. Que ridículo. Dá uma olhada na roupinha do Mocano, cara. Ah, não. Tá bom. Tira isso da mão. Opa, tirei a roupa. Tira a roupa. Ai, ai, ai. Deixa eu tomar cuidado com os zumbis ali. Que esses zumbis estão bem mais violentos. Por assim dizer. Faço o inglês. A turma aí é bem ruim. Vamos ver o que que tem de bom aqui. Uma lanterna. Muitos zumbis lá do outro lado. Calça. Um machado. Um machado. Um machado. Olha, galera. Olha isso, cara. Que demora para responder. Aí eu estou tomando dano. Uma faquinha. Um canivete suíço, na verdade. Lanterna, lanterna. Deixou nada para mim. Beleza. Vamos ver de cá. Opa. Aí, beleza. Outro machado. Não vou pegar. Não tem muito espaço também. Opa, cerrote. Já viram que eu passei muito aperto da última vez. Então vou andar com um. Ixi. Estou sangrando, cara. O problema é que... Até o jogo responder, ele já me matou. Está vendo? Olha aí. Que sacanagem. Eu não tenho casa. Não tenho... É. Vamos dar um respawn aqui. Vamos ver onde é que eu estou. Estou perto do aeroporto. Vamos lá para o aeroporto então. Eu acho que é para cá mesmo. É, é para cá mesmo. Aeroporto tem muito... Opa. Leg, leg, leg. Deixa eu ver como é que está aí. Está beleza. Estou aumentando aqui com cuidado no aeroporto. Vamos ver o que tem de interessante. Tinha uns carros aqui de fora. Tem um. Deixa eu tentar vazar daqui. Não vou nem ficar muito tempo aqui não. Vamos ver o que tem de bom aqui. Precisaria de umas roupinhas, né cara. Coach, Magazine. Vamos pegar esse taco aqui. Stick. Que é a nossa proteção. E a gente dá o vazante aqui. Deixa eu sair. Vamos tentar achar então os... Meus amigos, né. Quem que é o Joaquim. Vapd. De onde está? Vapd. Quem mais, hein. Vapd e o Quirop. Não tem o ponto de interrogação aqui não. Vocês viram, né. Acelera. Acelera, Jesus. Acelera. Vamos ver se o pessoal me responde para eu tentar localizá-los aqui. A barricada. Olha que carrão preto, hein. Deixa eu dar o vazante aqui. Ó. Não tem roupa de polícia ali, cara. Deixa eu tentar matar esses aqui. Porque eu preciso dessas roupas. Vamos. Opa. Vamos. Nossa. Foi para o lado totalmente errado. Bom, galera. Eu fico buzinando, vocês já sabem, para chamar a atenção do... Dos caras, né. Dos zumbis. Parece que ele dropou alguma coisa ali, não. Era o corpo dele mesmo. Olha isso, cara. O problema é isso. Peladinho. Vamos pegar umas roupinhas aqui, ó. Camisa. Colete. Vamos pegar essa camisa que está melhor. Vamos ver aqui. Opa. Não, pega. Fica com ela. Espera aí. Vamos ver qual está melhor. A minha está 71%. Alguém está por aqui. Cadê o cara, velho? Deixa eu subir aqui. Não deu certo. Machuquei. Quebrei alguma coisa ainda. Chapéu de polícia. Olha, cara. Que muito lag, velho. Deixa eu ficar agachado aqui para ninguém me ver. Vamos ver aqui. Tem um de 87%. É esse mesmo que eu vou vestir. E aí a gente vai rasgar as outras aqui, ó. Muito bem. Vamos aqui então fazer... Beleza. Estão chegando em Alberton. Estão chegando em Alberton. Onde que está Alberton, hein? Está no meio lá, hein? Olha lá. O Vapid morreu. Continua aí com o machucado, ó. Não posso correr porque eu estou... Quebradinho ali. Vocês viram. Olha. Não entra no carro. Aí entrou. Saiu. Entrou de novo. Vamos andar aqui com esse carro aqui. Só tem 2% de combustível. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Está chegando em algum lugar aqui. Chegando em Source Camp, é isso? É. Quase chegando em Montague, né? Deixa eu ir para lá. A gente vai naquele Camp ali. Deixa eu colocar isto na mão. Vamos ver se ele vai curar. É. Ah, beleza. Vamos ver aqui o que é que tem. Eu tenho um zumbizinho já me esperando. Está vendo, galera? Demora a responder. Enquanto isso, você vai tomando dano sem saber, ó. Eu morri da outra vez desse jeito. Problema do servidor assim, né? Internet também não ajuda muito, tá? Problema não é só no servidor. Vamos ver. Deixa eu colocar essa cartola aqui. Rasgar o chapéu. Beleza. Vamos deixar por assim. Ezer. Deixa eu colocar essa aqui também. Pegar essas roupas aqui todas para rasgar, cara. Demora muito a responder. Mas por conta disso aí, né, galera? Ó. Demora muito, velho. Muito, muito, muito. O problema do online é isso. Cadê aqui uma fa... Nossa, olha o tanto, cara. Pega aí, velho. Deixa eu colocar a faquinha aqui. A faquinha eu acho que é melhor, né, velho? Pelo menos era, né? Foi no offline que eu fiz lá. Ah, olha o aclinho. Serrote. Tem um trigo ali, mas não sei se eu pego. Ovos. Outro óculos. O que é isso aí? Buds. O que é Buds? Ah, tá. Vou jogar fora. Deixa eu fazer uma experiência aqui com esses bichinhos aqui. É, tá vendo? Aí fica difícil. Até o servidor responder eu já morri. Deixa eu tentar me curar. Aí, ó. Deixa eu tentar só acertar na cabeça aqui. Vamos ver se vai dar, mas... Nossa, tem muito cara aqui, velho. Muito zumbi, né? Cara, não. Olha, velho. Ah, vou morrer. Olha isso, cara. Vamos pelar, então. Olha. Morri. Bom, galera. Eu vou encerrar esse jogo por aqui, porque ele já tá ficando um pouco grande. Ah, vocês viram aí a primeira experiência nossa online no jogo. As próximas, talvez, será com o Snake, né? O João, do Snake Pitten. Nosso parceiro aí no Pace. E é isso, então, galera. Se você gostou, deixe seu joinha, seu like. Compartilhe nas redes sociais, mula. Deixe seus comentários aí. Não esquece de seguir a gente também no Twitter, no Facebook e no Twitch. Procure por Mocano8988. Se você tá apenas vendo o gameplay, se inscreve aí, que você terá muitos e muitos e muitos e muitos vídeos divertidos por aí. Vocês viram que o Mocano fraga até de Erpanhol. Erpanhol. Olá, amigo. Que tal? Então, é isso aí, galera. Aquele abraço e... Valeu!